Olá, minha turminha querida! Bom, vamos iniciar a nossa aula revisando um pouco sobre os assuntos que já trabalhamos. E hoje eu vou trazer para vocês alguns assuntos já estudados. Coesão e coerência, assim também com modos verbais. Com a pronade já! Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo é um tempo verbal que vem para ser usado para indicar uma ação do presente ou até mesmo relacionado ao futuro. Mas assim também podemos utilizar para expressar desejos. Vamos observar, certo? Exemplos. Espero que eu volte antes de amanhecer. Acredito que elas comam tudo. Tomara que ele parta antes da hora. Então, certo? Vamos identificar os verbos. Volte, comam, parta. Então, percebam, certo? Que faz parte. Dentro da oração. Aqui. Que volte, que elas comam, que ele parta. Presente do indicativo. Diferente do modo subjuntivo, o presente do indicativo vamos utilizar para indicar uma ação que vai ocorrer no momento da fala. Ou seja, ele vem para indicar uma ação habitual, uma verdade ou até mesmo sugerir algumas características do sujeito. Já o presente do subjuntivo, ele é usado para falar de ações. Que ações são essas? Ações incertas, ações hipotéticas, certo? Também sendo empregado para indicar um fato que pode ocorrer no presente. Vamos observar esses exemplos. A frase no presente do indicativo. Sônia fala com seu chefe. Então, percebam aí, certo? Que vamos identificar aqui o verbo falar. Que está ocorrendo no momento da fala. Presente do subjuntivo. Espero que ela fale com o seu chefe. Aqui temos, certo? Que ela fale com o seu chefe. Então, nesse caso, certo? A ação está indicando que há algo que ainda vai ocorrer. É uma incerteza, uma possibilidade. Dentre eles, vamos ter aí o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. O modo imperativo, ele vem para exprimir ordens, pedidos, desejos, súplicas. Ajuda a senhora a atravessar a rua. Temos aí o que? O imperativo afirmativo. Não ajude aqueles mercenários. Então, teremos aí o imperativo negativo. Afirmativo quando ele vem para afirmar, certo? Algo. E o negativo quando vem para fazer uma negação. Modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele vem para expressar desejos. Assim também como ele traz possibilidades, dúvidas ou até mesmo hipóteses. No tempo presente, assim como no passado e no futuro. Vamos ficar ligados, certo? Nestes exemplos abaixo. Espero que chova durante toda a noite. Então, essa frase aí traz ação de o quê? De um desejo presente. Se chovesse, as plantas estariam regadas. Uma hipótese, certo? Passada. Quando chover, quando chover, o caso estará resolvido. Uma possibilidade futura. Quando ela relata que quando chover, então é algo que pode ocorrer futuramente. Então, traz aí uma sugestão de possibilidade. O modo indicativo, ele vem para manifestar ações. Que ações são essas? Ações habituais que vem expressar tanto os fatos no presente, assim também como no passado e futuro. Então, teremos aí. Caminham todas as manhãs. Então, é algo que acontece. Presente. Certo? Caminhei ontem à noite. Já aconteceu. Então, vamos estar aí falando do fato passado. Caminharei sábado à tarde. Então, é algo que ainda irá acontecer. Certo? Acontecerá ainda no futuro. Então, a gente traz aí essas ações que vai estar relacionada ao presente, quando acontece no momento da fala, ao passado ou pretérito que já aconteceu, certo? Está lá no passado. E acontecerá que ainda vem para se referir a uma ação futura. Bom, vamos lá. Vocês, nessa atividade, irão responder junto comigo. Para quê? Para saber se vocês já estão feras, craques nesse assunto. Onde diz? Indique os modos verbais destacados abaixo. Letra A. Suponha que ela esteja em casa. B. Não vou lado nenhum com você. C. Se tu estudasse, poderia tirar notas boas. D. Fala tu. Certo? Então, vamos lá. Suponha que ela esteja em casa. Aqui estão nos referindo a uma incerteza, não é verdade? Então, logo, iremos identificar o modo verbal de subjuntivo. Não vou a lado nenhum com você. Indicativo. Por quê? Porque ele está trazendo uma certeza. Ele está afirmando que ele não vai a lado algum. Se estudasse, poderia tirar notas boas. Nesse caso, ele traz o quê? Uma possibilidade, uma incerteza. Então, teremos aí um modo subjuntivo. Fala tu. Temos aí o modo imperativo. Certo? Bom, agora vamos revisar, certo? Falando um pouco mais sobre oração coordenada. Oração coordenada aditiva. São aquelas que irão transmitir uma ideia de adição, de soma, de para acrescentar. Dentro da oração coordenada aditiva, vamos ter aí conectivo, certo? Que irão coordenar essas orações. Que serão ir, nem, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim. Vamos observar um exemplo. Chegamos à praia e nadamos. Então, temos aqui, ó, ir, certo? Como uma oração coordenada aditiva. Por quê? Porque ele está trazendo a ideia de uma soma, certo? I, nadamos. Oração coordenada aditiva. Ela vem para transmitir uma ideia de oposição ou até mesmo de contraste. E os conectivos que irão coordenar essas ações serão ir, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, se não, é, etc. Eles queriam sair, porém, está chovendo. Então, aqui, certo? Temos a nossa oração coordenada aditiva. Transmitindo o quê? Uma oposição, certo? Onde ele informa que queria sair, porém, está chovendo. Então, quando ele insere o porém, certo? Ele traz aí a ideia de oposição. Por que ele não vai sair? Porque está chovendo. Ou seja, ele está justificando, certo? Por que ele não irá mais sair. Oração coordenada alternativa. São aquelas que vêm para enfatizar uma escolha dentro das opções já existentes. Os seus conectivos que irão coordenar essas orações serão ou, ora, quer, seja, etc. Ora gosta de vestidos. Ora gosta de sapatos. Então, ele vem para quê? Para enfatizar essas opções que já existem. Então, aqui temos, ora, ora. Oração coordenada explicativa. São aquelas que vão expressar uma explicação, certo? Sobre algo que já foi identificado. Que já foi dito anteriormente. Ou seja, já se foi referido. Então, teremos os seus conectivos que irão coordenar essas orações. Que são, isto é, ou seja, a saber, na verdade, por quê, que, pois. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ela não atende o telefone. Ou seja, ela não quer saber de nós. Então, nesse caso, eu trouxe para vocês, certo? Dois exemplos. Ou seja, quando ele se refere a ou seja, ele traz o quê? Uma explicação sobre algo que já se referiu. Ela não atende o telefone. Ou seja, ela não quer saber de nós dois. Então, quando ela coloca o final, ela não quer saber de nós dois. Ela está acrescentando, certo? Uma explicação do porquê ela não atende o telefone. Assim também, como temos aqui no exemplo, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Nesse caso, inseriu, certo? O porquê para explicar que desceram do carro. Então, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, a partir do momento que inseriu o porquê, se colocou, certo? Uma justificativa, uma explicação. Aí, dando a conectividade, certo? Da oração. Bom, Turminha, também segue para vocês. É uma atividade referente à coesão, certo? E textos coerentes. Vocês irão utilizar essas orações que eu trouxe para vocês. Orações aditivas, explicativas, adversativas, coordenativas. Coordenativa não, perdão. Explicativa, certo? Para inserir no texto. De que forma? Deixando ele mais coerço, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula. Um beijo! Um beijo!